Não mais condenação, livres de pecado, livres dos cuidados do mundo, sem condenação. Porque aqueles que por um espírito foram batizados num corpo, aí o sangue do Cordeiro foi aplicado, o Deus do Céu aceitou vocês, e a vida dele está em você, e vocês são filhos e filhas de Deus, o seu caráter é o caráter de Deus. O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? Não, senhora. Deus é um Deus de juízo, Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha, nada menos que isso servirá. Esse é o tipo de caráter que você tem, porque você tem o caráter de seu pai. O que? A vida. Observe quando ela, a vida é tirada para o sangue. A própria vida é tirada, vem? A vida é tirada para o sangue. O sangue foi aplicado e a vida não podia voltar sobre o crente, então. Pois era a vida de animal, não a vida... Porém, vejam, em lugar de um ser humano... Foi um super, super, super ser humano. Estão vendo? E isso faz o ser humano, não só um ser humano... Como também é um filho, é uma filha de Deus. Da super, 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 super vida... Que estava nele e volta sobre você. E muda você de pecador e das coisas do mundo... Um membro da igreja e um frequentador de denominação... Há um cristão que nasceu de novo, cheio do Espírito. A vida de Deus saindo de você, como faísca da bigorna. Enquanto você caminha, cheio de virtude e amor e brandura... E o Espírito Santo movendo, falando... Oh, que coisa! Aí está você! E com o quê? Ouvir da mensagem... Contemplando a coluna de fogo e com a bendita segurança... Passei da morte para a vida... Note, portanto, absolutamente sem condenação... Se nossos corações não nos condenam... Então temos nossas petições, vejam... Nós sabemos... Mas se o pecado está em nosso coração, então ele nos condena... É melhor nós nem começarmos, está vendo? Você tende a estar livre do pecado... E a única maneira que você pode ficar livre do pecado é entrar nele... Essa é a única cobertura que há para o pecado... É Cristo! O sinal é um indicativo que a compra foi realizada e que foi aceita... Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro... Até que você pague o preço... E a única maneira de você pagar o preço é simplesmente... Pagá-lo! Correto! Como? Crendo nele! Aceitando-o! Obediência completa à palavra de Deus inteira... Ele dará direito ao sinal! Obediência completa! Não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda! Obediência completa à palavra... Que é Cristo, traz você para dentro de Cristo! Agora, e se você estivesse todo dentro, mas seus pés para fora? E se você estivesse todo dentro, com as mãos para fora? A nossa maioria é dentro, mas o coração fora? Está vendo? Está vendo? O coração ainda está no mundo? Está vendo? Porém, nós não fazemos isso! Plena e completa obediência, faz-se você e a palavra um! Você crê nela em cada pedacinho! E ela toda está em você, e você a observa operando através de você! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Está vendo? Você é um cristão! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso! !